Fala aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para tentar fazer o nosso novo pentagrama. Eu já tenho aqui um Lemuria mais 9, só que dessa vez vou seguir aí a indicação do meu amigo G e deixar o Lemuria guardadinho, porque não precisa ser especificamente o Lemuria para transformar naquele Ertel que é parecido com o Lemuria que é a evolução dele. Então aqui no meu SM, no meu Gun Crush, eu já falei assim, já tem um pentinha mais 11 aqui ó. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar esse pentagrama aqui para a nova versão aí, brilhante, beleza? Então o que que eu vou fazer? Vou olhar esses Ertelzinhos aqui. Pegar as joias aí com BM e Zen. Tô com muita dor cara. Fiz uma extração do Siso, dente do Siso. Tô com uma dor violenta, puta que pariu. Então, vou estar evitando de estar falando muito. Acho que é só isso. É isso aí. É isso aí. São 100k de Zen, 30 Blast, 30 Soul, uma Creation, o pentagrama mais 11 e esse item aqui, emblema. Ai ai ai. Acho que é aqui, será? É. Olha lá. Ah não, são 10 creation. Oh meu Deus do céu. Olha só. Eu achei que era 30, mas aí é 10. porra. É isso. Vamos lá. Sem muita frescura. Se falhar, faz parte para não perder o meu Lemuria. Olha lá. Vai virar o que eu queria. Beleza? Vamos lá pessoal. Quero nem olhar velho. Ae. Ah, que belezura hein. Show de bola ó. Tá aqui o bicho. Ah, que sorte do cacete velho. Muita sorte, muita sorte, muita sorte, muita sorte. Finalmente. O que eu vou fazer? Esse pentagrama aqui eu não tenho mais trade para passar para o meu, para o meu Gluncan. mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um outro aqui, esse aqui ó, tem trade. Ah, queria agradecer o meu amigo Diego, se não fosse ele eu não estaria com esse pentagrama. Graças ao Diego, que me deu galera, um Lemuria. Esse Lemuria aqui é o Diego que me deu, porque eu fiquei sem 50 gramas. Ah, ele ganhou um trade quando você transforma ele. Coitadinho do meu Gluncan. Tchau. 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 Tchau.